Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da lista de textos e programas da televisão inglesa que foram classificados como tendenciosos para a extrema direita. É, por um instituto chamado RICO, que é o Research Information and Communications Unit, uma entidade, uma ONG criada lá na Inglaterra justamente para prevenir que as pessoas vão para a extrema direita. Daí eles fizeram uma pesquisa de todos os programas que poderiam levar as pessoas para o extremismo de direita. E olha só que legal, tem uns textos muito bacanas aqui. Tolkien, lógico que Tolkien está de Tolkien, é coisa de extrema direita. Como assim você não percebeu que não tem nada de preocupação social, não fala do problema do índio na obra do Tolkien, não fala do problema da escravidão na obra do Tolkien. Então é lógico, é de extrema direita, evidentemente. Vamos entender isso aqui, porque tem uma dica legal, dá para procurar um negócio bacana aqui. Essa notícia foi sugerida por Robert Heinlein e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso daqui é uma daquelas coisas da bolha. A bolha da esquerda está tão desbaratada, porque ela não percebe que ela é uma bolha. Ela acha que ela está no plano das ideias. Eu já falei isso. A esquerda tem esse problema, porque a direita sabe que está em uma bolha. Os libertários, eu sei que eu estou em uma bolha. A gente sabe que está em uma bolha na internet. Não tem jeito, todo mundo está em bolha hoje em dia. A esquerda não, ela acha que ela não tem em bolha nenhum. Os outros que estão em bolhas. Eu estou no plano das ideias, na coisa cartesiana das ideias. E não, não está. Está em uma bolha também, uma bolha tão radical quanto o resto todo. Porque só na cabeça de uma pessoa radical, Lord of the Rings, Shakespeare, eles colocaram aqui, Shakespeare, inteiro, as obras de Shakespeare estão nisso daqui. George Orwell, 1984. 1984, faz sentido. Realmente, George Orwell é uma crítica ao comunismo. Então, evidentemente que estaria classificado como extrema-direita. E detalhe, não está falando aqui de obras de direita, ou obras conservadoras, ou obras libertárias. Não, obras de extrema-direita. Extrema-direita. Tem que ter muito cuidado quando você for ler Chesterton. Tem que ter muito cuidado quando... Joseph Conrad. Não sei se vocês já leram os livros desse cara. Ele fazia livros de ficção, brincadeirinha, de espião, espionagem. Divertidíssimos os livros dele. Eu li muito desse cara. É livro besteira, né? Adolf Huxley, lógico. Brave New World, também admirável, Mundo Novo. Certamente também estaria aqui, né? Lord of the Rings. Coisa de extrema-direita. Não fala do problema do índio no Brasil, porra. Então é de extrema-direita, porra. Se não fala do problema do índio, né? Aí, olha só, eles falam assim que o relatório... O mais engraçado é o seguinte, que diz assim, É, textos importantes da internet que levam à extrema-direita. Aí tem uma foto do Nigel Farage, que é um político atual britânico, que foi a favor do Brexit, coisa e tal. Ele é um político mais conservador e coisa e tal. E do lado botaram o Oswald Mosley, que foi o líder dos fascistas na Inglaterra em 1930. Pegaram o cara que literalmente foi um fascista, mas, porra, lá atrás, em 1930. E botaram do lado o Nigel Farage, cara. Não tem nenhuma tendência, não é nada. Não estou criticando o Farage, não. É só por, assim, realmente uma ligação, né? Aí, olha só o que eles falam aqui. Eles falam de algumas comédias que passam na televisão lá, que eu não conheço, The Thicker Feet, e algumas outras comédias. Yes, Minister, são comédias que passaram lá na Inglaterra, né? Eu não conheço realmente, mas deve ser bem engraçado, porque eles acharam engraçado estar nessa lista isso daqui. Aí eles falam aqui, olha só aqui, uma coisa impressionante, Shakespeare, todas as obras de Shakespeare são de extrema-direita. Não fala do problema do índio no Brasil, então é de extrema-direita, porra. Lógico, evidentemente, né? Edmund Burke, né? Edmund Burke é um conservador, então certamente eles iam botar aqui, né? Milton, Tennyson, Kipling, todos os pensadores ingleses aí, históricos, não, nenhum deles serve, tudo de extrema-direita, né? House of Cards, House of Cards, extrema-direita, critica governo, critica presidente, não pode criticar o governo. Como assim, pô? Agora aqui, olha. Inexplicavelmente, um documentário da BBC chamado Grandes Ferrovias Britânicas, Grandes Viagens e Ferrovias Britânicas, foi também considerado como de extrema-direita. Você fala, caramba, peraí, era um documentário da BBC falando sobre viagens em ferrovias na Inglaterra, então o cara viajava as ferrovias, contava a história das ferrovias, não tem nada de político, nada de nada, mas era apresentado por um antigo ministro conservador, o Michael Portilho. então pronto. Extrema-direita, foi apresentado por alguém que era conservador, extrema-direita, não interessa o que o cara fala, se o cara está ali e está falando sobre trem e ferrovia, mas não, extrema-direita é isso. Caramba, bicho, que coisa... Mas o legal disso daqui, desse tipo de coisa, é justamente é que isso dá umas dicas bacanas, né? Então fala aqui, os livros, shows e filmes na lista, né? Bota um monte aqui, ou seja, se você não conhece esses daqui, vale a pena conhecer, né? Porque deve ser interessante, né? Deve ser coisa interessante. Eu lembro da minha época, isso aqui é da minha época, né? Quando circulou aqui uma lista de bandas de rock proibidas na União Soviética, né? Porque justamente seriam músicas anticomunistas, né? Então, por consequência, fascistas. Aí aqui, a lista está aqui traduzida, aqui está em russo, evidentemente, a lista original de bandas americanas que não poderiam ser tocadas na União Soviética. e está aqui, ó, Sex Pistols, B-52, Madness, Clash, enfim, um monte de bandas aqui e eu conheci algumas bandas aqui, né? Aqui, ó, o Pink Floyd está proibido também. Ufo, cara, essa é uma banda totalmente... Essa aqui foi uma banda que eu comecei a gostar por causa dessa lista. Não conhecia. Totalmente desconhecida. Tem poucas músicas legais, não é tão legal assim, não. Mas tem umas musiquinhas bacanas. Tina Turner, Ramones, lógico que Ramones estaria aqui. Enfim, tem um monte de bandas aqui que, de repente, é interessante você ouvir porque, né, está mostrando aqui. É tudo anos 70, tá? Isso aqui é lista dos anos 70. Nazaré, pô, Nazaré é muito bacana. Nazaré é muito legal. Black Sabbath, evidentemente. Tem outras aqui que são de coisas mais pop, né? Mas, enfim. Ou seja, essa lista aqui acabou servindo como um bom indicativo. Quer saber umas bandas legais? Procura nessa lista aqui que é bacana. Da mesma forma, pô, essa coisa aqui desse relatório que o pessoal está criticando porque foi o relatório que foi encomendado pelo governo. O governo é que encomendou dessa ONG a elaboração desse relatório, né? Então, ou seja, foi dinheiro dos pagadores dos impostos que foi usado para fazer essa coisa. Tudo bem, o governo inglês não está planejando proibir esse tipo de coisa, tá? Não vai chegar ao nível, pelo menos não por enquanto, não vai chegar por enquanto ao nível da União Soviética que proibiu essas músicas lá na época, né? Mas, ele está botando um alerta. Cuidado, seu filho está vendo o Lord of the Rings? Toma cuidado, ele pode estar indo para a extrema direita, hein? Coisa ridícula, bicho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.